Todo dia na televisão todo mundo fala de política pra caralho, eu sou um imbecil, eu não manjo nada de política, tá ligado? Eu ouvia falar de delação premiada, delação premiada, pra mim delação premiada era tipo um produto do verão super radical que tava vendendo, tá ligado? Imaginar a propaganda do San Juan, porém é delação premiada, tirou o parito premiado que eu vou por outra delação, milhares de prêmios, tipo, Eu não manjo, só que é tipo, eu fico comendo que o político é tão mais escroto, em caras de pau, em carincato, que eu queria fazer um seriadinho dos políticos criança, tá ligado? Dilma, a levada da breca! Nunca mais eu vou dizer que esse golpe me acontece, Dilma! Seja o que temer resolver que é pra ver o que acontece, ela era terrorista! Mulha sabe entrar, valeu! E aí cada vez que tá o Lula na carteira do fundo, o Lula afogado pra caralho, aqueles moleques, tipo, bulli, tá ligado? Tá lá o Lula, chega a pessoa, ô, Luizinho, mano, cê zerou em gramática, mano, olha essa porra, não botou nem o nome na prova! Tem o meu nome nisso aqui? O assinento é meu, pode chegar aqui! Mas peraí, a letra é sua, a letra é minha? Não, é da Marisinha! Marisinha faltou aí! Aí, ô Aécio, presta atenção! Eu quero brincar, mano! Derrubando as carteiras, tá ligado? Ô Aécio! Diretor Faixinha, seu amigo, eu não quero expulsar! Chama a mãe desse moleque, eu não sei que é um fácil menino que tem que ter arma, né? Come açúcar, fica elétrico! Como é que pode um pozinho branco deixar a criança desse jeito? Quero helicóptero! Pra brincar com meus amigos, pra brinhar assim só o rapelzinho William! Marina Silva tá matando Alva, tô com o pão da quadra, tá ligado? Diz de ser é do Brasil! O Temer não dá pra falar porque na época dele não existia criança, o homem era feito no barro já! Você imagina um homem comendo uma maçã, tipo... Temer, o que você tá fazendo aí? Foi você quem me botou aquilo! Temer, sai do Éden agora! Não renunciarei!